Josué foi a pessoa, a única pessoa capaz de substituir Moisés. Isso porque Deus falou para Moisés. A pessoa capaz de vestir as suas roupas, Moisés, somente um. Josué, Yoshua em hebraico. Ele nasceu no Egito. Você sabia que na saída do Egito ele tinha 42 anos? Se a gente soma 40 anos que o povo de Israel ficou no deserto, então ele assumiu o reinado de Israel, a liderança aos 82 anos e assim ele vai fazer com que o povo de Israel entre, conquiste a terra de Israel e ele vai ser esse rei durante 28 anos. Mas você sabia que o nome dele na verdade era Rochea, não era Yehoshua? O Yoshua vai vir mais tarde como eu já vou te contar. Qual a primeira passagem que a gente tem sobre Yoshua na Bíblia? A primeira vez é quando o povo de Israel saiu do Egito. O mar se abre. Logo depois passa algo dramático. O povo de Amalek, aquele povo que representa a maldade, vem lutar contra Israel, mesmo sabendo o que aconteceu no Egito, mesmo sabendo que o mar se abriu. Na verdade, é por isso que eles querem atacar, porque é um povo que vai contra Deus. Moisés chega para Josué e fala, Josué você vai ser o general dessa guerra. Escolha pessoas que vão estar sob o seu comando e eu vou estar rezando em cima do monte pelo povo de Israel. Então aqui é uma batalha que Moisés vai cuidar da parte espiritual, que é onde ele é o mestre completo. E Josué, ele vai se já demonstrar um líder com capacidade de ser um general. Será que isso é à toa? Ou será que isso aqui já é um estágio que Deus está preparando para ele? Porque ele é que vai fazer o povo de Israel conquistar a terra de Canaã de 31 reis. Jesus. E ele realmente foi muito bem sucedido nessa primeira batalha. Depois disso, nós conhecemos Josué, porque ele é a única pessoa na hora da entrega da Torá que acompanha Moisés até o máximo que ele pode ir. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus ordena Moisés subir no Monte Sinai, ele fala que tem um ponto que ninguém mais pode ultrapassar. Então o que que aconteceu? O povo de Israel todo ficou no seu lugar no acampamento. Só que Josué, como maior fiel discípulo de Moisés, acompanha ele até o sopé do Monte Sinai. E ele não sai de lá. Durante os 40 dias e 40 noites que Moisés sobe para receber a Torá, ele é o único que está no limite. Por que que ele faz isso? E veja bem que coisa interessante. Quando Moisés desce do Monte Sinai, porque Deus fala que está tendo o pecado do bezerro de ouro, Josué não sabe de nada. Por que que ele não sabe? Porque ele não estava junto com todo mundo. Então, quando vem Moisés e encontra Josué, ele entende que alguma coisa está errada. Josué fala, Moisés, eu estou escutando aqui uma voz de guerra. E Moisés fala para Josué, não, você está enganado. Isso aqui não é voz de guerra, não. É voz de pecado. Está acontecendo uma coisa muito grave no acampamento de Israel. Então, ele estava tão próximo de Moisés, ele não queria perder um minuto. Desde que Moisés desce do Monte Sinai, ele não pode perder um minuto com o mestre dele. Ele não pode esperar o tempo que leva dele ir do Monte Sinai até o acampamento. Não há outro aluno tão dedicado fortemente. Por isso, veja que coisa interessante. A expressão que a Bíblia utiliza para Josué, qual é? Josué, filho de Num, o jovem não sai da cabana, da cabana de estudo de Moisés. Mas a Bíblia chama ele de jovem. Como é que pode ser que ele era tão jovem assim? Ele já não era tão jovem. Como é que a Bíblia chama Josué de tão jovem? Se na saída do Egito ele já tinha 42 anos. Ele termina o deserto com 82. Então ele já não era um jovem. Não é verdade. Ele era jovem de espírito. Porque na Bíblia, jovem não depende da idade. Depende da força que você tem de querer crescer, aprender, dominar. Isso é algo fundamental de se entender. Talvez aqui a gente tenha mais uma resposta. Por que esse homem é que Deus decidiu que ele deve ser o próximo rei de Israel no lugar de Moisés? A gente, por um lado, vê que ele já está sendo preparado para uma missão muito difícil. Uma missão de rei com general. Por outro lado, você vê que ele é uma pessoa que tem uma sede de conhecimento. Uma vontade muito grande de aprender a ponto de que ele parece um jovem de 18 anos que está com toda a curiosidade e o poder no mundo. Impressionante. E é essa força que vai guiá-lo para a sua próxima missão. Lembrem bem, Josué, ele era filho de Nun, mas ele era neto de Elishamá, filho de Amirud, que era o chefe da tribo de Efraim. Então ele vem de uma família certamente importante, mas ele sobe muito mais do que os seus antepassados. E aí nós chegamos no fatídico pecado dos espiões. Nós lembramos que 12 espiões foram até a terra de Israel. Cada um o chefe de uma tribo. Josué, ele foi escolhido para representar a tribo de Efraim. Nesse momento, veja que coisa interessante. Eu contei para você que originalmente o nome dele não era Josué, era Rochea. E aí vem Moisés, já entendendo que pode ser que alguma coisa dê errado. E ele fala, o seu nome agora não será mais Rochea Bin Nun, será Yehoshua Bin Nun. Em português a gente chama Josué, mas em hebraico muda de Rochea para Yehoshua. O que que tem aqui de tão importante que Moisés fez? Fascinante! O nome Yehoshua, ele possui agora o Yud do lado do rei, é um dos nomes de Deus. Moisés abençoa ele com esse novo nome, para que ele tenha essa força divina no seu nome. E a gente conhece ele através desse nome que Moisés agora está dando para ele, com essa modificação. E a gente vê a bravura realmente de Josué. Porque dos 12 espiões, somente Josué e Caleb são aqueles que seguem e falam a verdade de tudo que eles viram. São aqueles que querem cumprir o mandamento divino de entrar na terra de Israel. Não mentem, não enganam e são bravos. Eles não têm vergonha de ir contra os 10 espiões e o povo que está indo atrás desses 10. Os dois, Yehoshua e Caleb, eles se mantêm firme e forte. Chega o momento que Deus fala para Moisés, Moisés, você foi um líder nato. Mas você não vai entrar na terra de Israel. Moisés pensava que talvez o filho dele é quem vai seguir os seus passos como rei. Mas Deus, nada menos do que Deus, fala para Moisés. Moisés, Yehoshua que está perante você. Ele é quem vai herdar a terra de Israel. Ele que vai comandar o povo de Israel agora nessa missão. É interessante que, por um lado, pode ser que Moisés ficou decepcionado. Ao mesmo tempo, a Bíblia conta para gente que Moisés abençoa Josué. E agora ele sabe, o meu discípulo é ele que vai continuar a minha obra, a obra de Deus. Então, eu vou dar tudo para ele. Então, ele abençoa e fala para ele. Chazak ve'ematz. Força e coragem. Que benção maravilhosa. O que acontece na continuação? Moisés falece. De acordo com a tradição, Josué foi quem escreveu os últimos oito versículos da Torá. Os oito últimos versículos da Bíblia contam sobre o falecimento de Moisés. Então, uma das opiniões dizem que quem escreveu isso foi Josué. Então, a gente já sabe que ele alcançou um nível de profecia muito grande. Agora, aos oitenta e dois anos, ele tem uma missão de juntar o povo. Lembrem que, por causa do pecado dos espiões, já é uma nova geração. Uma nova geração que não esteve no Egito, esteve no deserto. E agora, ele mostra a fé em Deus e o objetivo que eles têm de entrar em Israel. E ele mostra para eles o objetivo de entrar em Israel e cumprir todos os preceitos divinos. Deus está com Josué como ele esteve com Moisés. É muito interessante isso. Deus abençoa Josué como ele abençoa Moisés. No livro de Josué, escrito pelo próprio Josué, o que está escrito? Que quando o povo de Israel vai entrar, eles vão entrar pelo Jordão, o rio se abre. O rio para de fluir e ele forma uma muralha muito grande para o povo de Israel passar no meio. Até tem uma cerimônia no meio, com as pedras, que Josué pede para erguer. Ele faz um altar, como está escrito, com detalhes no livro de Josué. Mas a gente vê da mesma forma que Moisés, quando tira o povo de Israel do Egito, o mar se abre. Josué também. Quando ele vai passar pelo Jordão, o Jordão se abre para a passagem do povo de Israel. Então a gente vê um milagre muito parecido. Logo depois vem a primeira batalha. A batalha de Jericó, que a gente tem um vídeo no canal especial sobre essa batalha. Não perde. E a gente vê mais um milagre. Josué comanda, Deus vai ordenando ele e ele fala exatamente o que tem que fazer. E acontece um milagre muito grande. As muralhas de Jericó simplesmente caem e a conquista de Jericó fica muito fácil. Josué é o líder que quando ele vê que tem uma pessoa que pecou, no caso Ahan, que ele pegou dos espojos de guerra de Jericó de forma proibida. Ele não fecha os olhos. Ele não recebe algum suborno. E sim, ele vai fazer a obra de Deus. Ele vai fazer a ordem que Deus falou, mesmo que algo muito duro. Porque Ahan foi condenado por Deus à morte. Josué, durante todos esses anos agora, ele sempre fortalece o povo de Israel. Tanto a nível físico, as batalhas que devem ser feitas, mas também a nível espiritual. Não se esqueça de algo fantástico. Deus mandou um anjo para acompanhá-lo nessa entrada da terra de Israel, como ele já havia dito na Bíblia. Acontece agora no livro de Josué que esse anjo aparece para Josué. Josué no começo não entende quem ele é, até que ele se identifica. Ele fala assim, eu sei exatamente do que está se tratando. Então, Deus manda um anjo para ajudar Josué nessa empreitada tão difícil e sagrada. Então, olha o nível que tinha esse homem. Mais uma coisa fascinante na história dele. É incrível isso. Na hora de se casar, ele casa com uma mulher que vai se converter. E de acordo com muitas opiniões, a fama anterior dela não é das melhores. A gente está falando da pessoa mais sagrada agora da sua geração, depois de Moisés. E com quem ele vai casar? Com Rahav, aquela mulher que ajudou os espiões que ele mandou para Jericó, para a conquista de Jericó. De acordo com a Bíblia, existem duas opiniões, porque está escrito Rahav Razoná. Essa palavra em hebraico significa ou prostituta ou ela era dona de uma estalagem. De qualquer forma, ela não era tão importante. Mas se a gente vai de acordo com a opinião que ela era uma prostituta e ela agora se arrepende do seu caminho e ela tem uma fé completa em Deus, como a gente viu na história da conquista de Jericó. Josué fala assim, ela é a minha esposa, ela tem nível para isso. É algo fascinante. Eu sei que em outras tradições, outras traduções, aparece que quem casou com Rahav foi o filho de Josué, a outra pessoa. Mas se você ler no hebraico, bíblico e no Midrash, isso fica claro. Curioso que eles só tiveram filhas. Eles não tiveram filhos, então não houve alguém para suceder Josué nesse reinado. Aos 110 anos, Josué vai entregar sua alma ao Criador. Ele recebeu a sua herança na terra de Israel. Ele cumpriu como Deus afirma na Bíblia, de uma forma brilhante e correta. Todas as missões que Deus lhe impôs. O povo de Israel sentiu isso em sua vida e sentiu muito a morte desse líder tão grande. O maior discípulo de Moisés. bem-jei! Um beijo! Um beijo! Música